Receita super simples e económica para qualquer ocasião, para quem gosta de coco, claro. Juntam 4 ovos, uma lata de leite condensado, 250 gramas de coco ralado e uma pitada de baunilha, que é opcional, só se gostarem. Eu gosto. Bate-se à mão, pois não há necessidade de aparelhos e é juntar tudo, menos a massa quebrada, é claro. A massa quebrada, colocam num pirex, convém cortar um bocadinho as pontas, que é para não queimar tão rápido. O forno vai a 180 graus, médio quente, até doerar bem. Bom, a receita fica uma delícia e foi realizada por uma amiga minha para vocês. Bom apetite e até um próximo vídeo. Obrigada.